Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode gerar tabelas do banco a partir de entidades do JPA. Antes de iniciar essa videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e deixe o seu comentário. Na documentação do Hibernate, no guia do usuário, você abrindo ele e você indo no item 3.2, você procura o persistente XML que ele dá como exemplo. A gente já fez isso em uma aula anterior. Teve duas propriedades que eu não coloquei, eu falei, olha pessoal, eu vou deixar sem colocar essa propriedade e vai chegar uma hora que eu vou precisar delas. Depois eu volto e explico o porquê. O que são essas duas propriedades aqui? O hibernate.show e o hibernate.hbm2ddl.auto. O que são essas propriedades? O hibernate.show.sql é uma propriedade muito boa para você ver quais são os comandos SQL que estão sendo rodados por baixo. Isso facilita bastante você ver o log. E essa segunda propriedade aqui é uma propriedade para dizer para eu gerar as tabelas. Então, como eu não tenho essa propriedade, ela não está gerando as tabelas. O que eu vou fazer então? Primeiramente, eu vou adicionar a propriedade show.sql no meu persistence.xml. Pode ser em qualquer lugar, tá pessoal? Eu vou pôr depois do dialeto, ok? Só um detalhe importante, pessoal. Todas essas propriedades que tem hibernate.hbm2ddl.com, elas são específicas do jpa hibernate.hbm2ddl.com. Se você for usar o openjpa, for usar o toplink, for usar outros, pode ser que essa propriedade mude, ok? Tanto que, por exemplo, essa propriedade mesmo show.sql, ela é específica do hibernate. Pode ser que em outro seja diferente, ok? Essas daqui que todas estão java.x.persistence, essas daqui tem que ser iguais em todos os jpa's. Em todos os jpa's, ela tem que ser igual. Já as que estão como hibernate, elas são específicas do hibernate, ok? Então, só cuidado com isso. O show.sql, ele tem um irmão. Não tá na documentação, mas eu vou colocar aqui pra ficar melhor o nosso log. Eu vou colocar aqui a propriedade format.sql. O show.sql, ele só mostra o sql, mas não mostra formatado. Já o format.sql, ele mostra o sql identado. Essas duas propriedades vão ser importantes pra gente conseguir ver os create table e os alter table. Pra vocês verem a criação da tabela de verdade, ok? Agora, então, eu vou adicionar essa outra propriedade aqui. Essa propriedade aqui, ela é a propriedade que cria tabelas, ok? Hoje, ela tá update. Eu vou trocar update. Eu vou deixar create por enquanto. Por que create? Create quer dizer que ele sempre vai criar as tabelas do zero. Sempre que você criar, ele vai ficar criando, criando, criando. Ou seja, ele sempre apaga tudo e cria, ok? Então, esses quatro comandos aqui são específicos do Hibernate. Esses outros aqui, eles são referentes. Esses outros quatro aqui são do JPA. Então, quer dizer que esses quatro primeiros aqui, você pode usar em qualquer implementação do JPA. Esses quatro aqui, você só pode usar específicos para o Hibernate. Então, você vai precisar... Se você estiver usando outra implementação do JPA, aí você teria que trocar esses comandos, ok? Tá, vamos agora testar. Para testar, eu vou usar o JUnity. Eu vou rodar a minha classe chamada JPA UtilTest, ok? Abrindo aqui o meu WorkBank, a gente vai ver que eu não tenho tabela aqui, ó. Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Deixa eu apagar, na verdade, que eu estava testando isso aqui. Eu vou apagar a tabela produto, ó. Eu não tenho tabelas aqui, ó, dentro do projeto. O que eu vou fazer? Roda o seu teste agora. Rodou o seu teste com JUnity? Fica olhando, depois que ficar verde, ficar vermelho, você tem um problema, ok? Deu verde, abra o seu log, ok? Abrindo o seu log, olha o que vai aparecer aqui, ó. Olha o que apareceu, ó. Drop Table. Ele está apagando a tabela produto. Ele está criando ela. Ele está criando ela. E ele deu um Alter Table aqui para adicionar o Unic do nome, ok? Então, perceba que ele disparou aqui comandos SQL por baixo. Se você for aqui olhar no seu... Aqui, ó. Ele criou a tabela, ok? Eu só percebi já um problema. Vamos corrigir isso. O JPA, lembra que o JPA tem versões. Na versão 2.2, ele não está mais criando precisão quando eu coloco o Double, ok? Então, até se eu olhar aqui na tabela, ó. Se eu vier aqui e der um Alter Table nela, ó. Ele não tem o campo de precisão no Double. Tá. Vamos resolver isso rapidamente. Para resolver isso, você volta aqui no produto. E quando for campo real, no lugar de Double, você vai usar Big Decimal, ok? Big Decimal, ok? O Big Decimal é o que representa o decimal do banco no JPA 2.2, ok? Agora, se eu rodar novamente, se eu rodar novamente, o JUnity aqui, ó. Vamos voltar, deixa eu minimizar aqui, ó. Se eu rodar novamente, ó. Olha o meu console aqui. Agora ele criou certo, ó. Agora ele criou certo, tá? Ele criou certinho, tá? Quais são os tipos... Agora ele está como decimal 5,2. Aproveitando, só fazendo mais uma observação, Alguém pode se perguntar, e o tipo inteiro? O tipo inteiro, ele criou como integer. Existem outros tipos, tá, pessoal? Em ordem de tamanho, eu tenho o byte. O byte é o menor inteiro que eu tenho. Depois eu tenho o short. O short é o segundo menor inteiro. Depois eu tenho o integer, que é o mais popular. E eu tenho o long. O long é o maior inteiro que eu tenho. Se você quiser, você pode também optar por esses tipos, ok? O long, por exemplo, ele vai criar como big int no banco, ok? O byte, o long é o big int, o integer ele cria como int, o integer. O short, se não me falha a memória, ele cria como médio int. E o byte, ele cria como small int. Acho que a gente pode fazer esse teste. Por exemplo, se eu colocar short aqui. O short, só que o short, ele só cria até... Ele vai reduzindo o tipo, ou seja, é o inteiro menor. Para vocês saberem os intervalos, é só você... Ah, o short já cria como small int. O short já cria... falei errado. Então, você pode escolher um tipo inteiro menor, se você quiser, ok? Lembrando que o tipo int, ele não tem lang. Você escolhe o tamanho do tipo int, do tipo inteiro, pelo tipo dele. Você quer um bem pequeno, você escolhe o byte. Você quer um médio, você escolhe o short. Você quer o mais clássico, o mais usado, é o int. Só que o int, ele vai até 10 dígitos, tá? E o maior de todos é o long. Por efeitos didáticos, eu vou usar o integer em tudo, ok? Vou usar integer, string, big decimal, local date, local time e local date time. São esses os tipos que eu vou estar usando durante a sequência da aula, ok? Então, eu vou rodar novamente aqui para ele gerar, ok? Por enquanto, ele não está gerando chave primária alto incremento, ok? Então, ele gerou aqui para mim, certinho. Ele gerou para mim. Tá, uma última pergunta que pode surgir, tá? Vocês percebem que aqui, ele não criou o unique do nome, ok? Por que ele não criou o unique do nome? Pelo seguinte, eu não preciso colocar... Quando eu tenho um id, por padrão, ele é no able false e unique true. Então, eu fui um pouco redundante colocar isso daqui. Eu coloquei proposital para explicar para vocês, mas eu posso tirar o column da chave primária, ok? Eu só deixaria o column na chave primária se eu precisasse usar, por exemplo, precision, scale e length. O que não é o caso do integer, ok? Então, agora tirando e rodando novamente, a gente vai ver aqui que não vai funcionar do mesmo jeito. Por que? O arroba id, ele já cria como chave primária. Chave primária já é notnul e ela já é unique por padrão. Por isso que ele só fez o unique do nome, ok? Beleza, então, pessoal. Agora, mostrei para vocês como criar tabelas aí a partir de entidades. Agora, é com vocês criar as próximas. Beleza? Ah, um outro detalhe que eu esqueci de comentar. Sempre que o Hibernate for iniciado, ele vai criar as tabelas porque a gente colocou create. Beleza, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima.